Olha a Débora. Finalmente acendeu o quadrinho da Débora. Olha que bonitinho. Esse quadrinho fica embaixo dos finalistas. E tem uma curiosidade no quadrinho da Débora, que eu reparei agora. O quadrinho da Débora é o único. Estou vendo os outros aqui. Estou vendo? Vou passar pelo dela de novo. Ah não, tem outro aqui. Tem a bandeira do país. Interessante, né? O argentino botou a bandeira, o brasileiro botou a bandeira. Vamos ver se mais alguém botou a bandeira do país. Olha, mas ninguém botou a bandeira do país. Peraí, tem mais outro aqui que botou. Vamos ver quem botou a bandeira. Quem botou a bandeira. Georgiano, essa é a bandeira da Georgia. Ainda não, essa é a bandeira.